Oi, Oi, Oi O Neuro O Neuro O Neuro เป็นหมุนผุชายทั้งที มันก็ต้องหรองสักที ความเข้าหังต้องมี เย้อมายอมยิกันด้วยน้ำลาย Não se derrubar quem não fez, não se derrubar. Nós não temos fé, não se derrubar. Não se derrubar quem não fez, mas quem não fez, como o filho da vida. Se derrubar... Se derrubar, não se derrubar quem. Para que derrubar, tem que tivar. Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 E aí?